É a prefeitura, você processou a prefeitura por algum motivo e ganhou a causa Só que a prefeitura não tem recursos para pagar tudo que ela deve aos particulares Porque tem um saldo acumulado muito grande Como ela não tem recursos, ela te dá uma nota precatória Ela fala, olha, a justiça manda a prefeitura inscrever como um precatório Ou seja, uma nota basicamente devo, não nego, pago quando puder Vou pagar quando tiver disponibilidade orçamentária E aí você, como particular, tem esse crédito junto à prefeitura A prefeitura tem um plano de pagamento disso ao longo dos anos Ela também tem decisões judiciais que fixam quanto a prefeitura pode gastar com precatórios em cada exercício Tem uma decisão do STF deste ano que obrigaria todos os entes federativos a pagar em 5 anos todos os precatórios Isso no contexto do orçamento da prefeitura seria a catástrofe Porque a gente teria aqui, o que hoje gasta mais ou menos um bi Aqui para não falar besteira Um bi e... Um bi e quatrocentos, um bi e seiscentos Iria para quatro bi no ano Que equivaleria a fechar cinco ou seis secretarias É uma coisa que teria um impacto gigantesco no orçamento da prefeitura Por isso, tem uma discussão no congresso de modulação do efeito dessa decisão do STF Como é que vai ser feito esse cálculo para ser pago em cinco anos Enfim, aí a prefeitura está esperando o resultado dessa discussão Então, para o orçamento de 2016 ainda está previsto o cálculo antigo Bom Mas assim, a prefeitura de São Paulo, ela notadamente é o... O ente federativo mais afetado por essa decisão do STF Outros estados, outros municípios têm dívidas, sim, que é a dívida de obrigatório Mas nenhuma tem no mesmo nível que São Paulo Por conta de uma questão histórica Que, tipo, causos movidos por servidores que ficaram sem receber salário Na década de 2018, vamos ver Bom, então aqui, voltando A gente tem... Por órgão, né, como eu estava falando Então, operação, projeto especial, atividade, o total Então, eu consigo ver secretarias, encargos gerais do município Que aí reúne todas essas dívidas financeiras da prefeitura Subprefeitura Aí eu consigo ver cada subprefeitura Ou seja, o que aquela administração regionalizada executa Como órgão Secretarias, os fundos Enfim, todos os órgãos aí que fazem parte da prefeitura Aqui eu consigo ver essa mesma visão como órgão e unidade Então, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação Tem o gabinete de secretário Que é a administração centralizada O secretário é dentro da despesa E aí você tem cada diretoria regional Ipiranga, a administração do Trememberg, a Ferguesa em Brasileira E cada uma delas é a unidade de orçamento interna separada Então, você consegue acompanhar o que cada direita Que a gente chama de diretoria de educação está executando Por exemplo, Secretaria de Cultura Aí você tem coordenadoria das bibliotecas Coordenadorias de museu, arquivo e patrimônio histórico Enfim, cada secretaria tem a sua divisão por unidade Tem um critério para definir quais são as unidades Bom, aí depois eu consigo ver por órgão e por categoria econômica Então, para cada órgão desses Quanto é a despesa corrente, quanto é a despesa de capital Eu consigo ver por órgão e unidade, categoria econômica Enfim, são vários quadros que vão detalhando a despesa Consigo ver por função e subfunção Então, outro recorte dentro daquelas classificações que a gente aprendeu Função, subfunção e programa Enfim Agora, acho que talvez o mais interessante para a gente Que vai trabalhar com dados Seja olhar aqui Na base de dados Isso é uma prefeitura Acho que a prefeitura Eu não estou mais trabalhando lá Eu tenho que sair para terminar o doutorado Mas é Modéstia à parte Que eu perguntei desse processo É relativamente transparente Em termos de divulgação Dos dados abertos Então, você tem aqui essa tabela Você consegue ver todos aqueles dados Que tem lá naquele PDF Aqueles números, as formas de categorizar A gente tem eles aqui Para fazer a categorização que a gente achar melhor Então, o que eu tenho aqui? Vamos olhar A gente tem Cada adotação tem um código no sistema Isso não é muito importante para a gente Cada ano é um exercício dentro do sistema Isso também não é muito importante para a gente Eu tenho aqui o ano Eu consigo ver o que é administração direta O que é administração direta Eu consigo ver o órgão Eu consigo ver a unidade Eu consigo ver função Subfunção Opa Subfunção aqui Programa Se é projeto, atividade Na perfeitura a gente tem uma classificação que ajuda É mais interna É mais interna, mas talvez ajude O que a gente chama de papo Para que a gente vê se é projeto Se é adotação de projeto, de pessoal De auxílio, de atividade ou de operação especial Aí dá para a gente fazer esse filtro Projeto, projeta atividade E aí o nome do projeto de atividade A conta de despesa Aquele monte de numerinho Que a gente olhou 4, 4, 90, 52, 0, 0 Enfim, está aqui A fonte de recurso Então tesouro municipal Eu consigo Já vai ser tesouro municipal Tesouro municipal Com cursos vinculados Transferências estaduais Transferências federais Todas aquelas fontes Que a gente aprendeu ontem E o valor orçado Então aqui eu consigo ver a proposta E fazer o recorte Basicamente o que eu quiser Nesse Nesse quadro aqui Eu não dependo necessariamente De ficar vendo os PDFs Lá da Da prefeitura E eu consigo até Enfim Colocando isso Com os dados da execução Que estão nessa outra Tábua aqui Eu consigo comparar O que é a proposta Com o que está na execução Mas a gente olha A gente olha a execução Mais calma Quando a gente entrar Nesse tema Beleza? Vamos ver O do governo Estadual Alguma dúvida Do orçamento da prefeitura Se querem que Veja alguma coisa Específica A gente está olhando A proposta orçamentária Certo? Depois a gente vai olhar a execução Aí eu vi Ontem eu estava lendo Os post-its Que vocês fizeram A maioria das dúvidas Tem a ver com A questão da execução Mas é legal a gente entender De como é que essas propostas São construídas Então vamos lá Entrei aqui no site Do planejamento Proposta orçamentária 2016 E aí eu vou direto Para um pdf Eu não achei nada Em excel No site do meu estado Enfim Aí a gente vai ver Um monte daquelas coisas Que a gente já tinha visto A mensagem É só ver que é um padrãozinho Todos têm essa estrutura Aí vem o projeto de lei Em si E aí vem Os demonstrativos Aí o governo Estadual começa Com demonstrativo Por programa Então ele está aqui Na verdade Órgão Unidade orçamentária Programa E ação Estão vendo que se repete A estrutura A estrutura é a mesma Para todos Então a gente vai Qual que é a diferença Às vezes você tem Por exemplo Pelo jeito No governo estadual A unidade orçamentária Que é o segundo dígito Ela tem três dígitos Na prefeitura São dois Então isso pode Pode mudar Então vamos lá Atendimento integral É descentralizado No SUS Aí você tem uma série De atividades E o valor previsto Então esse quadro É assim Vamos ver o que mais tem Aqui é aquele mesmo quadro Batendo receitas e despesas Então a gente vê aqui Receitas correntes Despesas correntes Superávit do orçamento corrente Receitas de capital O orçamento de equilíbrio Você tem aqui Ah, isso é importante falar Você tem algumas receitas E despesas Que a gente chama de Entre orçamentárias O que é uma receita Entre orçamentária? Às vezes Os Vários órgãos Que estão no mesmo orçamento Então do mesmo Comandante federativo E que constam como Cuidados orçamentários Eles têm Transferências entre si Dentro do orçamento Vou dar um exemplo Na prefeitura A prefeitura tem O fundo de desenvolvimento urbano Que é um fundo Que coleta recursos Dos Como é que chama aquilo? Na verdade É um tipo de autorização Que a prefeitura dá Quando as construtoras Aprovam projetos Para construir acima Do limite de andares Que é permitido Em determinada região As construtoras Podem fazer isso Mas elas têm que pagar Para a prefeitura Pelo direito Isso tem um nome Que eu não estou No mesmo É, o otorgo onerosa Então o valor Do otorgo onerosa Ele vai direto Para o fundo Do desenvolvimento urbano Um fundo Que administra esses recursos Tem um conselho Que decide A destinação dele Desde a aprovação Do novo plano diretor No ano passado Um terço Dos recursos Desse fundo 30% Dos recursos Desse fundo Tem que ser destinados Para a habitação De interesse social Para a desapropriação De habitação De interesse social Quem faz isso Na prefeitura Essas desapropriações É a Coab A Companhia Metropolitana de Habitação Então como é que Como é que isso aparece No orçamento? Ele pode aparecer Como uma despesa Intra-orçamentária Para o fundo urb O fundo urb Vai desembolsar Esse recurso E uma receita Intra-orçamentária Para a Coab Então isso É uma forma Então essas despesas As despesas Receitas Intra-orçamentárias Por definição Elas tem que ser iguais São transferências Dentro do próprio orçamento Deu para entender? Então alguns Alguns orçamentos Vocês vão ver Esse tipo de coisa Beleza Então aqui O orçamento Do estado de São Paulo 206 bi Aí eles vão Para aqueles mesmos Quadros de receita Muito parecido Com o que é O da prefeitura Aqui eles não colocaram O que estava no orçamento 2015 Eles estão indo direto Para o previsto E aí 2016 Aqui eles têm Por tipo de administração Esse era um quadro Que não tinha Lá na prefeitura Consigo ver o que é Administração direta Ou seja Os órgãos Secretarias Os órgãos diretamente Ligados à prefeitura O que são Das autarquias Das fundações Das empresas Dependentes Receita por fonte Então eu consigo ver Quanto é tesouro do estado Quanto é fundo especial De despesa Quanto é transferência De recursos federais Isso é um quadro Que não tem No da prefeitura Receitas por órgão Enfim Vamos ver O que mais tem Eu consigo ver Faculdade de medicina De São José do Rio Preto É um órgão Do governo do estado Vai arrecadar 23 mil De receitas Intranslamentárias Ou seja Outro órgão Transfere para ela Esses recursos 510 mil De receitas De serviços Se ela deve Passar algum tipo De serviço Que é Aí Receita por órgãos Da administração Indireta Está útil para vocês A gente ir olhando isso Vocês me avisam Se estiver meio Sacal Mas era um pouco Para a gente ver Que tipo de informações Tem Querem ver Do governo federal Também Já compara Com a dívida O déficit 100 bilhões Então É a mesma coisa Esse é o projeto Não, vamos lá 4 Então Receita dos orçamentos Fiscais Da Seguridade Social Então Aqui eu tenho As receitas Aqui a gente Está falando De trilhões Então Receitas correntes Receita de capital No governo federal Uma receita Muito importante É o refinanciamento Da dívida pública Então Aqui 1885 Então É na verdade A rolagem Dos títulos Dos títulos Da dívida pública Que o governo faz Ó Só Pra gente ter como referência Operações de crédito 331 E aí Aqui ele exclui O refinanciamento Da dívida Despesa No versamento fiscal Então aqui eu consigo ver Por órgão Também A mesma visão E aí olhando Quanto é do tesouro Quanto é de outras fontes Aqui ele especificando As fontes de financiamento Dos investimentos Então está previsto 96 trilhões Não 96 bilhões De investimentos E aí como O investimento está distribuído Por ministério E por grandes secretarias Vocês entraram? Conseguiram acessar? Eu não mostrei o link Ó Peraí Vamos entrar É no site A página é muito confusa É confusa Eu lembro que foi confusa Mas eu posso chegar Aqui Então é Página do planejamento Planejamento.gov.br Orçamento federal Tem no cantinho Orçamentos anuais Orçamento anual de 2016 E aí eu tenho todos os anexos Enfim E daí qual Você entrou? Eu acho que eu estou no anexo 1 Diferente dos outros Acho que não tem um aqui O que tem a todos juntos, né? É Hoje é certo que eu baixei esse arquivo Deixa eu ver o link aqui Qual que é o nome do PDF? Eu acho que eu estou com todos os volumes Não só, né? Ó, peraí Deixa eu ver o nome do PDF O PDF chama volume 1.pdf Mas ele não está só com o volume 1 Está com a NX4 Agora Eu acho que é um link É, eu fechei Fechei Ctrl Shift T Shift T? Ah, esse é Chrome É, não é É, Ctrl Shift T Ele deveria abrir a última aba Mas eu acho que eu cliquei no volume 1 Então todos, né? É, no volume 1 Embaixo dos anexos Lá naquele Naquela página que ficou Ah, volume 1 Tá, entendi É, foi esse Anexo Ah, volume Ah, é volume, né? Anexo O que o federal também não tem versão E o planilha? Só PDF? Eu acho que não E a prefeitura faz tempo? Ela tem a versão Mas você consegue marcar, né? A gente pode Hum, deve ter Teremos aulas pra tirar esses dados do PDF Ah, dá pra tirar? Ah, eu quero fazer Sim Gente, vem todos os dias É que quando eles já colocam pra língua Já facilita A economia Ah, tem certeza Mas quem quer facilitar nossa vida? Ninguém Não, apesar que eu acho que os dados do... A gente quis facilitar a vida de vocês Apesar que eu acho que os dados do governo federal tá... Deve ter em planilha, assim Não, acho que deve estar assim A gente acabou de lançar Ontem o índice Aliás, quem quiser ver O índice de dados global da Openology Compara E os datasets de budget e spending A gente pode ter em planilha A gente pode ter em planilha E o índice de dados do PC Será que não tem na... No... No... No Siga O Siga é só execução, né? CIOPE 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 Eu acho que é mais... Mais focado na execução Deixa eu ver Então por aí Eu acho que ele nem tem os dados do N16 aqui Quando eu fui olhar no índice Ó, se eu entrar aqui Acesso público Consulta Orçamento Federal O que eu acho muito ruim no CIOPE É que ele é muito limitante, né? Das consultas que você pode fazer Eu não consigo pegar todos os órgãos Ele me faz escolher um Por exemplo Então eu não consigo baixar uma grande barra de dados Na pesquisa avançada, o que que tem? Ó, posso escolher o Orçamento Fiscal Mas ele não me deixa Ele me obriga a restringir a consulta Mas aí tem todos também, né? Tem a opção, espera, todos Tem, mas se você põe, ó Ele te dá esse erro aqui Preencha pelo menos uma palavra-chave Um programa, um órgão E uma universidade formatária Um dos campos Então eu consigo ver um órgão por vez Mas então vamos fazer isso só pra ver Sei lá, Ministério da Educação Ele também não me deixa Acho que eu tenho que escolher uma unidade Pegar o próprio Ministério Eles só vão ver que a Prefeitura ganhou prêmio de transparência Não é à toa Ó, então... Lá embaixo não tem opção de exportar? Tem Onde é que é? Aí eu tenho que selecionar e marcar todos E aí ele vem pra cá, pra essa parte de baixo E aí eu escolho um formato e já é um relatório Mas, é isso, eu não tenho toda a base no mesmo lugar Tem algum outro sistema que vocês conheçam que quiser consultar? Que é isso, com esse pouco do Orçamento Federal Não, então, eu tô vendo aqui É... Eu tô em meio do Augusto Herman O colaborador Você diz ter um lugar onde você consiga o orçamento integral? Não Entra... Entra... É, da despesa, pelo menos Entra em dados.gov.br e edita Orçamento Federal Eu acho que ele traz essas bases Não, só a pesquisa mesmo Dados.gov Ó, só só pra vocês, né? É uma fonte de dados Tá usando o Secam Que é um catálogo de dados É um software que tem Já dezenas de portais aqui no Brasil E aí, deixa aí o orçamento federal Você clica e ele vai ter os vários formatos que estão O arquivo Aqui em São Paulo, apesar de ter essas melhoras que o Pedro falou Tá tendo uma dificuldade muito grande Pra implementação de um portal Secam Porque a Prodan, eu achei uma história interessante Essa empresa pública, ela é muito ineficiente Então, tem aquela questão que nós discutimos ontem Que tem muitos servidores Que estão lá há quase três décadas E quando você usa tecnologias mais novas Eles não conseguem implementar A Boropassa é muito grande Se der um exemplo Por quê, mas... Somente federal, então Mas aí você entra aqui, ó Nem tem em 2016 Mas sei lá, não entra em 2015 Eu acho que ele leva a gente Ó, pro CIOPE R10 Ah, não, mas ele tem o dado inteiro aqui, é isso? Ah, ele baixa um arquivo com o formato NT Que eu não sei o que fazer com ele NT? Não, o formato aqui embaixo é RDF RDF É RDF? É Ah, então é outro RDF é um XML mais... Ah, é um XML Não é XML Tenta abrir e ver se ele não tem nenhum aplicativo aqui É, também não sei, tem que ver Vamos deixar isso pra... O Diego amanhã vai falar um pouco de formato de dados também E aí eu acho que ele pode entrar um pouco nisso A gente pode navegar nesse portal dos dados abertos Acho que ele vai falar de dados abertos Mas enfim, ó O que o CIOPE traz pra gente? Só pra gente olhar Mesma estrutura, ó Órgão Unidade orçamentária Programa Ação Ação Projeto Projeto e atividade Eu expliquei pra vocês, né? Projeto é o que tem início, mas enfim Atividade são os gastos continuados Ação é o termo genérico pra projeto e atividade Então uma ação é a espécie A subespécie pode ser projeto ou atividade Então quando vocês virem ação é a mesma coisa que projeto e atividade Pode ser um ou outro Um ou outro Localizador, então ele tem um código pra localizar O governo federal tem uma coisa que chama plano orçamentário Que é uma tentativa de detalhar a ação Ou colocar categorias que transcendem uma ação Então, por exemplo, Pronatec Pronatec é um programa, uma estratégia do governo federal Aí que tá uma confusão O que o governo federal chama de programa Ou que na administração pública Quando a gente fala programa Não necessariamente é um programa orçamentário, tá? Muita coisa que a gente chama programa Programa a luz pra todos Provavelmente ele não é um programa orçamentário Ele pode ser um projeto, uma atividade Pode ser outra coisa Então nem sempre a terminologia Cuidado com a terminologia Porque programa orçamentário é uma coisa E o que a gente usa no dia a dia Como o nome fantasia, vai? Das políticas Ele não necessariamente tem correspondência com o orçamento Bom, mas enfim, a gente conseguiu extrair aqui Então eu tenho valor no orçamento de cada dotação dessa O que que o CIOPE não traz? Ele não traz aquela classificação econômica Então eu não consigo ver o que que é Descredo de pessoal Descredo de corrente Pelo menos eu não achei Beleza, vamos continuar? Deixa eu só tirar uma dúvida Diga 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 O volume 1 significa que está tudo aí no orçamento E o volume 2 é uma revisão ao volume 1? Não, tudo isso aqui são anexos ao projeto de lei Quer dizer, aqui a gente ainda está falando do projeto, certo? A gente está falando de 2016 Então é um bando de anexos que vai junto com o projeto de lei Então o orçamento é um caramaço desse tamanho E esses volumes são esses... O que vai... Isso, são divisões do conteúdo O que que tem? É isso, é que nem eu estava mostrando para vocês no Prefeitura de São Paulo Vários quadros com formas diferentes de ver a mesma informação Então aquela classificação funcional gigantesca Aquela classificação das dotações gigantesca que a gente viu São vários recortes Então uma hora eu estou olhando órgão e função Outra hora eu estou olhando órgão e categoria de despesa Outra hora eu estou olhando função e categoria de despesa Mas eu acho que aí não tem um consolidado como a gente viu na... Da prefeitura, né? Ou da prefeitura ou da... Um consolidado no sentido de estar todos os dados no mesmo lugar, né? É, é uma coisa Se eu quiser fazer uma busca no orçamento, entendeu? Então, talvez seja isso aqui, né? Seja esse arquival de dados aqui que a gente não consegue abrir Porque eu acho... É difícil acreditar que eles não disponibilizem isso Vamos ver se a gente abrir info aqui Data de geração do arquivo É, gostei muito Porque eu acho que esse... Eu quero entrar falando hoje sobre um pouco do... Do caráter ético do orçamento Eu acho que ele é muito grande Mas você imagina qualquer pessoa que vai se interar do orçamento federal Ela tem que entrar em cada um desses anexos Cada um desses urnas Eu acho que... Assim, nós jornalistas temos grande dificuldade Eu conheço poucos jornalistas que lêem o início ao fim de todos os anexos E... Porque, por exemplo, tem informações muito valiosas aí E eu cito uma delas Que é a questão da meta atuarial Que era pouco visto até então E que agora passou a ser... A Previdência faz todo ano uma previsão de déficit pra... De longo prazo É... E tá lá perdido em um desses anexos Entendeu? Talvez se fosse mais fácil ver isso de uma forma consolidada Eu teria encontrado mais rápido Eu sei porque eu vou lá direto hoje Entendeu? Mas... Eu posso estar deixando passar muita coisa que eu não consigo ver Porque é um volume... Muito grande De informações muito dispersas Onde fica essa meta? Volta lá É... Bom, é que a gente vai perder tempo Eu tenho que ir um a um nos anexos É... É um desses anexos Que tem na... E eu perdi aquilo Aqui Ah, é um desses anexos É um desses Agora eu não sei o que é É, esses anexos todos pelo que eu entendi Estão no volume 1, certo? Volume 1 traz a lei em si A mensagem E esses quadros consolidados gerais Ó... Sumário geral, volume 1 Tem a plana de lei Deve ser isso aqui, né? Deve ser isso aqui, né? Fonte de financiamento Da despesa do Orçamento de Seguridade Social Provavelmente É... O que tem que ter tido erro, né? Na época Ah, eu acho... Assim... Eu nunca tinha mexido em orçamento federal, né? Eu fui... Estudar um pouco pra... Pra não fazer tão feio aqui com vocês Mas... É... Eu também achei meio... Meio... É... Eu senti falta dessa... Disso aqui Dessa base de dados Tudo no mesmo lugar, né? Mas... Eu... Eu... Imagino que tenha Imagino que talvez seja isso aqui Que a gente não... Que eu não consigo abrir Por não saber... Não manjar Do tipo do arquivo e tal É... Normalmente o que a gente faz Quando tá muito... No dia que sai, por exemplo A gente usa a apresentação Que tem lá em cima Que é uma apresentação Que o próprio presidente faz Com alguns destaques E vai atrás dos destaques Que estão lá Mas... Você percebe que a gente fica meio... É... Vendido Porque... É muito difícil encontrar Uma informação específica Assim... De forma um pouco mais rápida É... Talvez as técnicas de raspagem ajudem Peguem Algum... Algum... Porque alguns desses... Porque... Essa parte de metas Mesmo metas fiscais e tal Ela em geral Tá nesses quadros consolidados Do começo Esses primeiros anéis Que nem da prefeitura Tem os quadradinhos Aí a parte de programas Ações Tudo isso Vai vindo depois E aí com várias formas De visualização Então... Então... Olha... Aqui... Então por exemplo... Aqui no volume 2 Eu vou ter consolidação por programa Consigo ver tipo... Agropecuária sustentável Vai... Primeiro programa Agropecuária sustentável Isso... Fortalecimento e dinamização da abertura familiar Em 2012 Aí o valor Aí eu consigo ver que ações estão dentro desse programa Quais unidades orçamentárias fazem parte Qual o valor Então isso é uma forma de ver o dado Aí provavelmente no volume 3 Eu vou ter outra forma de ver os mesmos dados Demonstrativo das ações Então cada ação daquelas Por exemplo... Essas são aqui De... Assistência técnica e extensão rural para a abertura familiar Examação Código 210O Então... Vamos guardar esse código 210O Eu consigo ver ele aqui Provavelmente Eu vou ter um detalhamento disso Então só complementar uma coisa da pergunta dele Você falou Às vezes é difícil achar tal A gente pretende no curso mostrar Principalmente na parte técnica E a gente já tá fazendo isso Principalmente nos dados de São Paulo Por exemplo A gente pegou a base dos 10 mil contratos Nós criamos um sistema Que conecta isso com a... Como chama de área oficial E você consegue fazer toda a correlação Assim... Eu clico por exemplo no CNPJ tal Ele mostra todos os contratos relacionados àquilo E aí seria importante vocês Navegar nos temas E nas coisas que a gente tá criando Pra sobre demanda Se falar assim... Que features Seria interessante aqui pra essa ferramenta Então por exemplo Eu tô vendo aqui Esse NF Eu vi agora como abre A gente consegue Depois a gente vai mostrar isso Que que é um notebook A gente pode online Usar técnicas de programação Que aí Não necessariamente vocês vão ter que aprender isso Mas saber que isso é possível ser feito Então Eu quero buscar isso Como que... A gente... Por isso que eu passei ontem o fórum A gente vai tá lá Tem o nosso time Analista de dados Programadores Que a gente pode até fazer uma consulta pra vocês O cara vai ficar sob demanda O cara que faz isso Mas a Intel Que vocês aprendam Que isso é possível Pra facilitar a vida de vocês Pra buscar E pra dar ideias pra gente O que que eles... O que que os jornalistas estão buscando O que que eles... Que que os jornalistas estão buscando Eu acho que eles... Eu acho que deve estar aqui Não é possível que o governo federal disponibilize isso de uma forma mais aberta Não, não Na realidade essa é a forma mais aberta Porque ele é um formato RDF Só que aí pra você abrir Porque ele é 1.5 giga Se você fosse colocar isso numa planilha Ia travar o computador Provavelmente Então Eu até vi como que abre isso Depois o Diego vai poder mostrar amanhã É... O desafio é como... Organizar e mostrar Exato Porque pra navegar nisso Aí teria que ter um sistema Você vê o próprio da prefeitura A gente foi lá A gente consegue navegar A gente raspou todos esses dados Aparentemente É mais fechado Porque só O cara muito técnico mexe Mas o proposto aqui É pra gente conseguir Entendeu? Então Só exemplificando Achei ó A gente olhou lá Aquele programa de agropecuária Tinha uma ação Aí no volume 4 Eu consigo um detalhamento dessa ação Então a ação era Assistência técnica Extensão rural Para a cultura familiar Aí aqui sim Aparece ó Dividido É... Pelo... Pela... Natureza e despesas Então ó Natureza e despesas 3 Então deve ser... Ó DC deve ser Não sei o que Despesas correntes 4 Investimento A IRP 2 Deve ser Aquele segundo número lá Que é o grupo de despesas Aí vem modalidade de aplicação E U eu não sei o que é E fonte aí a fonte de recurso do governo federal Então aquelas classificações Elas estão aqui também de outra forma Então... Mas... É... Nos... Nos PDFs realmente é bem complicado de trabalhar Mais alguma dúvida? Querem ver mais alguma coisa do orçamento federal? Vamos para execução orçamentária? E tal... Eu só queria ver aquele... Aquela diferença Não sei se... Dos... Dos cem bilhões Que eu vejo O cem bi? É Isso é na... Na LDO Tá na LDO É... O governo mudou a LDO Quer ver? Isso aqui é a LDO de 2006 É... Então... Mas na verdade o governo mudou a lei deste ano, certo? Então a gente tem que ir na... Tem que ir na de 2015 E eu queria assim... Tipo... Já tinha alguém que tava prevendo que ia... Dá... Dá errado? É... Porque é uma coisa assim... Você falou... Em São Paulo em Julho o pessoal já... Já dá uma olhada e tá melhor quanto tá entrando dinheiro E quanto eu tô gastando Porque não dá pra você prever... Um trilhão? Super difícil Galera, é muito difícil prever receita assim... Na verdade é um... É... Entra na apresentação ali Você consegue ver aqui... Os critérios, né? É... E daí são os parâmetros E os parâmetros é que estão muito diferentes já Mas se fosse na apresentação... Na apresentação aqui? Ah, isso... Tem um... Tem um slide, mas assim... É... Eles trabalham com... O cenário econômico... Fim da crise... E o personagem mundial... Crescimento católico... É... É que eles elaboraram isso em... 2014... É... Aí que tá... Ninguém... Eu acho que nem o mais pessimista dos seres... Teria previsto... Uma catástrofe tão grande... Não... Interessante... Porque assim... Se houve essas... Pedalados... Ou... Tem alguma coisa que tem um... Erro grave de planejamento... Não tem? Eu não sei... Não dá pra ver em alguma área... O cara tava gastando demais do que devia... Ah, não... Assim... Ah, 100 bilhões... Errou... De boa... É que nesse caso... Tem menos a ver com gastar mais do que devia... E mais a ver com não arrecadar o que devia, né... Porque assim... O orçamento de 2015... É... Em muitos... Eu não lia... Por uma má fé... É... Não, não... Não é nem má fé... É incompetência que eu tô pressupondo... É... Que na verdade são... Assim... O orçamento de 2015... Ele já previa... Várias... Maior parte dos grupos de despesas... Ou no mesmo nível... Ou... Com algum crescimento nominal... Mas já com redução real em relação ao 2014... A 2014... Então já era um orçamento... Assim... Do governo... Pelo que eu saiba... Já era um orçamento... Bem apertado... Na verdade... Acho que o que ninguém... Conseguia... Prever... Era que... A... A sociedade econômica aí... Devia... Degringolar tanto... E isso... Afeta diretamente a receita... E quando você... Você não arrecada... Aí não tem o que fazer... Uma coisa interessante é ver... Das vários problemas da receita aqui... Que caiu mais, né... Isso seria uma coisa legal de fazer... É... Provavelmente... Que alguma coisa não aqueceu... Na economia... Que que é... Produção do que... É... Coisa mais micro... Mais granular assim... Para a gente... Vamos... Então... É... Aqui dá para ver... Bem diferente... Então esses eram os parâmetros... Que eles trabalharam... Elaboraram a meta para 2015... Isso foi feito... Provavelmente em abril de 2014... E é isso... Ó... O PIB ia crescer 2,5%... Então assim... Você não faz... Não dá para... E acho que nem... Nem mesmo... O cara mais pessimista do mercado... Beleza... Ele... Óbvio que não ia ser tão otimista... Mas ele não ia ter como prever... O que... O que de fato aconteceu... Não... Nem pode né... Se o cara coloca negativo lá... Ele é demitido... Não... Mas mesmo o relatório Focus... Da época... Se você for olhar... Não... Ninguém tinha como prever... Não... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto